Uma ilha nadando Chegou lá O vídeo master Ó, se não puder arrumar uma fruta pra mim Vocês vão morrer O Bruno chegou primeiro Ele chegou com uma uva Não, chegou um pouco de pesado Chegou com uma moda Aí ele falou assim Só que eu não fiz Você morre Morreu Aí ele deu risada, fez a gosminha, né? Aí eu cheguei em segundo Chegou com uma uva E colocado assim Morreu Pô, mas Pô, mora, ele é, cara Espremeu porque sentiu Lindo de risada E você, mano, a uva suada Ele, mano, aí eu Mano, quando eu vi o Tiaguinho chegando Eu vou arrepender assim Eu consegui avisar Eu sou meio risada Eu sou meio risada Eu sou meio risada Eu sou meio risada Meu amigo, quem vem voltando Que noite Eu estou contando as piadas E não tenho dado a rumen1 Eu sou com essa Eu não hintei Vixe, menino É fácil de filmar, sabe? É verdade. Você fica pelado na lasca? Tem as manhas? Ah, eu fico. Legal, eu fico. Bacana. Mas ó... Fica tudo pequenininho. O peitinho fica durinho, ó. Ali em cima, assim, ó. O peitinho fica lá no plano racional. E o seu também, ó. Mas os queimó vão rir de você. Pô, tá frio, hein? Pois é. Não, mano. Tipo, é natural, tipo, o ser humano fugir do frio, mano. É. Mas tem uns que não, né? Que boas tão assim. Tem uns que gostam. Ah, então. Tem que ver se esses caras são humanos, tá ligado? Pô, mano. Só vamos levar forte, mano. Nossa porra, mano. Já tirou foto por cima. Ele acabou por cima.